É o que resta de Kobani, a cidade síria, na fronteira com a Turquia depois de mais de dois meses de intensos combates. Estas imagens captadas há uma semana e agora divulgadas mostram que sobrou de um dos principais enclaves curtos na Síria. A ofensiva lançada pelos radicais do Estado Islâmico em meados de setembro prossegue e, ao contrário do que aconteceu nas primeiras semanas de combates, os pés mergas continuam a ganhar força. Segundo o Observatório Síria dos Direitos Humanos, os extremistas estão a recuar em algumas zonas do oeste de Kobani. A situação apresenta-se mais complicada ao oeste, onde os combatentes curtos mantêm os ataques contra os fundamentalistas. Os pés mergas sabem que nada está ainda decidido, mas reconhecem que esta guerra há muito estaria perdida sem o apoio da coligação internacional. Os ataques aéreos estão a ser eficazes e os fundamentalistas do autodenominado Estado Islâmico estão com medo. Estão com medo não só dos raios, mas também dos combatentes curtos que se encontram no terreno. Nos últimos dois dias, a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos lançou mais de uma dezina de raios aéreos no Iraque e nas regiões de Kobani e de Alepo, no norte da Síria. As atenções concentram-se agora em Raqqa, a cidade que se encontra nas mãos dos extremistas, que foi bombardeada esta terça fora pela Força Aérea Síria. O último balanço aponta para cerca de uma centena de mortos, a maioria civis.